Coisas que não há que há Livros por ler, coisas por ver Feitos desfeitos, outros feitos por fazer Pessoas tão boas ainda por nascer E outras que morreram há tanto tempo Tantas lembranças de que não lembro Sítios que não sei, invenções que não invento Gente de vidro e de vento Países por achar Paisagens, plantas, jardins de ar Tudo o que eu nem posso imaginar Porque se eu imaginasse Já existia Embora num lugar onde só eu ia Paisagens, plantas, jardins de ar 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 Paisagens, plantas, jardins de ar